A colheita, venda, transporte e armazenamento do fruto estavam proibidos antes do dia 1º de abril. Norma do Instituto Água e Terra com o propósito de garantir o consumo sustentável e proteger a reprodução da araucária. Apesar da liberação, o Instituto Água e Terra mantém a proibição de consumo e venda do pinhão verde. Se consumido, pode prejudicar a saúde com problemas como a má digestão, náuseas e até episódios de constipação intestinal. E a colheita deve ser feita das sementes que já caíram. O IAT informou também que a venda de pinhões trazidos de outros estados não é permitida, sendo obrigatório respeitar as normas locais. Denúncias sobre a venda irregular do pinhão e demais infrações ambientais podem ser feitas no link Fale Conosco no site do IAT ou pelo telefone do Instituto em Curitiba, 41 32 13 37 00 e ainda nos escritórios regionais do Instituto e na Polícia Ambiental. Música Música Música